Essa mulher dentro da viatura fazendo gracinha para a câmera é Brenda Araújo da Conceição. Ela faz parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a estabelecimentos comerciais. A menina, que segundo a polícia, atuava como motorista do grupo, foi presa junto com três homens. Rafael Lopes, Renan Souza Costa e Lucas da Cunha. Eles tentaram furtar todos esses celulares de um supermercado. São 82 aparelhos com preço médio de R$ 3 mil cada um. Todo o material custa quase R$ 250 mil. A polícia disse ainda que eles pegaram 140 aparelhos, mas não deram conta de carregar. O supermercado fica aqui no setor marista, na capital. Segundo a polícia, a quadrilha entrou no estabelecimento quando as portas ainda estavam abertas para o público. Eles se esconderam no depósito e prepararam o material que seria furtado. Depois que todo mundo já tinha ido embora, eles prepararam a fuga. Foi exatamente quando foram flagrados pelas câmeras de segurança. A polícia foi acionada e o grupo foi preso sem levar os aparelhos. Tem uma equipe que faz o monitoramento interno. E como essa equipe de plantonista, responsável pelo plantão das 22 até as 7 da manhã, conseguiu olhar pelas câmeras e ver que tinha pessoas estranhas dentro do supermercado. E com esse detalhe, eles foram até o local ligar para a polícia militar. A polícia compareceu. Segundo a polícia, os quatro presos são de Samambaia, no Distrito Federal. Eles foram autuados na delegacia por tentativa de furto. Em quatro meses, essa é a segunda vez que o supermercado é vítima de criminosos. Três meliantes entraram com esse mesmo modo de operantes. Então agora, talvez, possam ser membros da mesma quadrilha.